Daniel Filho na área mais uma vez com um recado muito importante. Veja, hoje eu não vou pedir a tua inscrição, não vou pedir o teu like, vou pedir apenas que você compartilhe, 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 compartilhe muito esse vídeo. Principalmente com aquelas pessoas que têm filhos, filhos e filhas. Quem conhece meu canal, pessoal, sabe que durante muito tempo, todas as noites eu postava um vídeo diferente. Por anos a fio, todas as noites eu trazia um vídeo com alguma reflexão, com alguma coisa que eu entendia como importante. Passado um tempo, passei a postar podcasts matinais. Um bate-papo rápido, que as pessoas amavam ouvir assim que acordassem. Elas procuravam no canal o vídeo do dia e esses vídeos sempre fizeram muito sucesso. Mas em razão, entristecido por algumas razões, decepcionado por outras, a gente acaba muitas vezes se afastando um pouquinho da internet, se afastando um pouquinho do YouTube para dar uma respirada. Mas quando coisas importantes acontecem e a gente precisa trazer um recado, é fundamental que a gente volte. Não importa em que estado a gente esteja, não importa de onde a gente volte, é importante que nós estejamos aqui. É um compromisso, um compromisso social, que eu acho que cada canal do YouTube deve ter. Não sei se você tem acompanhado nos últimos dias a história do menino Henry Borel, que foi espancado praticamente até a morte, veio ao óbito aos quatro anos de idade. Por respeito ao próprio menino, por respeito ao pai, eu prefiro não trazer nenhuma informação sobre o caso. Se você se interessar, eu convido você a procurar internet e a fora informações sobre isso. Mas eu quero falar hoje com os pais e com as mães, e com os cuidadores e com os responsáveis das nossas crianças. Se você tem na tua casa uma criança, escuta esse vídeo até o final. Muitas vezes a gente imagina que amor de pai e mãe é instintivo. Muitas vezes a gente imagina que assim que um filho nasce, nós passamos a amar, as pessoas passam a amar os seus filhos de maneira incondicional. Que as pessoas rasgariam as roupas dos seus corpos, que as pessoas se sacrificariam pelos seus filhos. Mas, infelizmente, isso não é verdade. Essa é uma falácia. Pode ser até que em alguns grupos sociais essas atitudes sejam incentivadas. E é fundamental que as pessoas desenvolvam respeito e amor pelos seus filhos. É fundamental. Mas, muitas vezes, as pessoas não trazem esse cuidado de modo instintivo. Muitas vezes, as pessoas não colocam os seus filhos nas suas vidas como prioridade. Essa é uma verdade que a gente encontra por aí. Muitas vezes, viver numa casa bacana, muitas vezes, manter um relacionamento, muitas vezes, ter um carro legal, muitas vezes, ter dinheiro no bolso para algumas pessoas, é mais importante do que investir e cuidar atentamente dos seus filhos. E, infelizmente, as pessoas não trazem essa informação na testa. Muitas vezes, as pessoas não trazem essa informação na testa. Você olha para aquele companheiro, você olha para aquela companheira e você pode até imaginar. Você olha para aquele sujeito na rua, você olha para aquela mulher atravessando a rua, e você não tem como saber qual é o tipo de relacionamento que ela tem com os seus próprios filhos. Veja, por mais que ninguém seja obrigado a amar os seus filhos, É fundamental que nós saibamos que nossa obrigação é cuidar, é estar atentos e, principalmente, proteger nossas crianças. Uma das coisas mais comuns, pessoal, uma das situações mais comuns é que as violências violências cometidas contra crianças e mulheres, mas, fundamentalmente, contra as crianças, acontecem nos graus mais próximos de parentesco. E não acontece apenas entre os pobres. Isso é importante a gente saber. A violência contra as crianças acontece em todos os níveis sociais. É só você perceber essa história. É só você procurar informações acerca dessa história. Pessoas com formação superior, pessoas com uma profissão importante, pessoas com um excelente salário, com uma condição de vida fabulosa, cometiam situações equivalentes a situações de tortura. com uma criança de 4 anos. No fim da tarde, agora, eu vendo na Globo News, a Globo News apresentou um bate-papo entre a mãe do menino e uma babá que cuidava da criança. Sem brincadeira, ao final daquela situação, eu não consegui levantar, eu não consegui falar, eu não conseguia praticamente respirar. A babá relatava, em tempo real para a mãe, por mensagens do WhatsApp, uma sessão de tortura que estava sendo praticada pelo padrasto com a criança. O padrasto entrou no quarto da criança, sozinho em casa, não havia feito nada, o padrasto chegou da rua, entrou no quarto do menino, fechou a porta, aumentou o som do desenho que o menino assistia e procedia a sua sessão de tortura. E a sessão era narrada em tempo real pela babá para a mãe. Ao final da sessão de tortura, o padrasto saía do quarto e a criança toda machucada. joelho machucado, cabeça machucada, sem conseguir falar, sem conseguir reagir, sem conseguir responder, depois de ter sofrido ameaças. Minutos depois, a babá consegue extrair da criança algumas palavras do tipo, olha, que se ele contasse alguma coisa, alguma coisa poderia acontecer pior. Mas como eu disse, não é sobre isso que eu quero falar. Quero dizer para você que muitas vezes a gente confia, a gente confia na familiaridade. Às vezes a gente confia que as coisas ruins só acontecem na casa do vizinho. Dentro da minha casa não acontece. Veja, meu marido procedeu mal, mas foi só aquela noite em que ele chegou bêbado. Veja, meu marido procedeu mal, mas foi só aquele dia em que ele perdeu o emprego. E nem só meu marido, minha esposa. A minha sugestão, pessoal, ou uma coisa que eu gostaria de deixar para cada um e para cada uma que está me ouvindo é o seguinte. Quando houver violência, não dê segunda chance. Quando houver violência, não acredite em mudança. As mudanças raras vezes acontecem. sabe-se lá no que essa mãe acreditava, se eventualmente ela imaginava que o sujeito mudaria de atitude, ou se realmente ela foi negligente, tendo em vista que após o sepultamento ela estava fazendo cabelo, unha, não sei. mas a minha, a dica que eu gostaria de deixar para você é a seguinte. Não espere acontecer de novo. não espere acontecer de novo. Não se permita que em algum momento ali na frente você tenha que dizer assim, puxa vida, mas eu pensei que era diferente, mas eu pensei que eu poderia acreditar, mas eu estava tão sobrecarregado ou tão sobrecarregada que, cara, eu nunca acreditaria que isso poderia ter ocorrido. Põe um pé atrás. Se coloque em atenção. Proteja os teus filhos. As pessoas podem mudar? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que o pai e a mãe têm compromisso de cuidar dos seus filhos. Tá ok? Não dê sorte para o azar. Não dê sorte para o azar. A tua atitude pode salvar a vida do teu filho. Ok? Minha solidariedade aí ao pai do menino. E vamos torcer, pessoal, para que esse tipo de situação não aconteça mais. Em absolutamente lugar nenhum no mundo. Um abraço. O que é isso aconteceu? O que é isso?